Duas redes de supermercados foram alvos de assaltos simultâneos na Grande Cuiabá. Mas nos dois casos, os criminosos usaram disfarce. Um deles usa o uniforme de gari para roubar a arma de segurança de um atacadista em Varzé Grande. Os detalhes com a repórter Luciana Gaviria. Vamos lá, Luciana. Um dos bandidos entrou no supermercado vestido de gari e um outro deu cobertura em uma motocicleta. Agora, a polícia militar tem certeza de que os dois bandidos não tinham a intenção de assaltar o supermercado, apenas de subtrair a arma do segurança. Os dois entraram em vias de fato, em briga corporal, o qual o miliante conseguiu subtrair o revólver do vigia. Dois disparos foram efetuados no segurança, que foi salvo pelo colete balístico. Nesse momento, o miliante conseguiu dar dois disparos, que felizmente pegou no colete do vigia, não atentando a saúde do mesmo. Nesse momento, um outro, comparsa, numa moto vermelha, chegou do lado e o mesmo aí se evadiu do local, levando as duas armas. Levaram as duas armas do vigia, ou então seria um falso gari? Isso, corrigindo uma arma do vigia, né? Porque ele já estava com uma arma, então ele estava ali dentro e viu um pouco de fraqueza ali da segurança e conseguiu abordá-lo de maneira inesperada. E um outro chegou a ficar dentro do supermercado? Não, eram dois, um que rendeu o vigia e o outro que estava na moto dando cobertura? Pelo vídeo monitoramento, o primeiro que estava de gari já estava dentro do mercado, na região ali do estacionamento, né? Estava vendo o que estava acontecendo no momento. Logo depois que chegou esse rapaz de moto, segurando o capacete na mão. O que foi, foi só apenas para dar o apoio, né? Entrou em via de fato com o vigia, subtraindo aí o revólver do mesmo. Qual que são as características da moto? Alguma informação que possa ajudar, né? Com que a polícia consiga chegar até os suspeitos? Correto, é uma moto CG vermelha, com rodas de liga leve branca. Os mesmos estavam em trajes, um de gari, que foi o que avançou sobre vigia, e o outro que estava dando apoio com o uniforme de empresa também, que não foi identificada. Porém, pareciam trabalhadores. De cara limpa. De cara limpa. Com imagens de Helder Gomes e Luciana Gavilha para o Cadeia Neles.